Música Então, Rudy e Roger, todos os dias costumamos parabenizar o trabalho que as polícias vêm realizando aqui no município de Sinop Polícia Militar, Polícia Civil, Darwin, enfim, toda a equipe de segurança pública que vem atuando aqui no município de Sinop E dessa vez, começamos mais uma vez parabenizando o rápido trabalho e o excelente trabalho da Polícia Militar com a equipe de serviço de inteligência aqui de Sinop, que após realizar rondas aí na região do Alto da Glória conseguiu abordar um menor de 17 anos, ele que estava conduzindo uma motocicleta e estava também com uma quantidade de produtos de entorpecente Após ser abordado, ele foi interrogado aí pelos policiais e ele acabou entregando um comércio, por sinal, um grande comércio, Rudy aqui no município de Sinop, que estava sendo realizado na região do Alto da Glória A informação, Rudy, chegou através do serviço de inteligência que chegaram a este menor e ele pôde levar até este grande comércio Uma quantia, olha, em dinheiro, Rudy, foram R$ 710 Uma balança de precisão, 9 celulares, 10 kg de maconha, 1 kg de pasta base, 60 trouxinhas E além dessa motocicleta que estava com o menor, que também é produto de furto aqui do município de Sinop As quatro pessoas foram trazidas para a delegacia de polícia civil Aqui estão sendo apresentadas aquela velha história Depois que chega aqui, ninguém é dono, ninguém sabe, ninguém viu Prefiram não gravar com a equipe de reportagem Porém, colhemos mais informações através do carro e da polícia militar Que nos detalhou como foi este rápido trabalho Que culminou nessa apreensão de quatro pessoas E toda essa quantidade de entorpecente Que, segundo ainda um dos apresentados aqui Boa parte dessa quantidade de droga Ainda hoje, seria destinado para o município de Lucas do Rio Verde O grupo de apoio e serviço, juntamente com o pessoal da inteligência Logramos êxito, dando ênfase Tiramos uma grande quantia Vai ser pesado, vamos pesar para passar para os colegas da civil E aproximadamente de 8 a 10 kg de maconha E aproximadamente 1 kg de pasta base de cocaína Um veículo, uma motocicleta titã De cor escura Emplacamento dela de Cassius Produto de furto ou roubo E mais um veículo, EcoSport, que estava na residência Que é provavelmente usado para o tráfico também A gente recebeu informações Do pessoal da inteligência Onde nos informou que teria Estava monitorando o rapaz Que ia fazer a entrega da droga E graças a Deus, a perspicácia E a esperteza do pessoal O grupo de apoio, juntamente com os colegas da área Conseguimos fazer a abordagem Do jovem, do menor de idade Pilotando a motocicleta E de pronto, eu mesmo já Já informou que estava com a droga Não tinha como ele esconder Que era uma porção grande, aproximadamente De meio quilo a 700 gramas De maconha E perguntamos o endereço dele Com quem ele morava E o mesmo relatou Que morava no Alto da Glória Junto com a sogra E que a sogra tinha um comércio A dona da droga Do entorpecente Ela tem um comércio Vende salgados em frente O presídio Tem uma barraca lá Então ela faz tudo isso Vende salgados Entorpecente Diga-se de passagem Aí ela arrumou Sabe lá como Um marido Que está lá dentro Preso Ela já arrumou ele preso lá Começou a namorar Essa pessoa lá dentro Preso E de lá de dentro A pessoa Manda Ela fazia o tráfico aqui fora E aí Aonde a gente foi Na residência O menor O jovem Passou Que foi detido com a motocicleta Meio quilo de droga Aproximadamente Ele informou a residência dele Dizendo que Com a sogra dele Tinha mais Mais entorpecente De De imediato Aí a gente foi Foi feita a condução Do veículo Da motocicleta Que estava com o menor O menor foi apreendido Foi algemado aí Para dar Segurança aí Para ele mesmo E para os policiais Que eles se encontravam E deslocamos Até Noto da Glória Aí na residência Onde foi encontrado É Enterrado Né A dona De pronto Também ela já viu Que não teria mais Como ela esconder Que a gente sabia já Do entorpecente na residência Ela informou Onde estava a droga E disse que era Dela Ela fazia O corre O que que ocorre A distribuição O recebimento Tem caderneta ali Com anotações do tráfico aí Né Ela fazia Esse tráfico de droga Aqui fora É Com orientação aí Do esposo Do marido De antemão aí A gente foi Foi encontrado Cavucado Os policiais aí Cavucu Cavucamos lá E encontramos a droga Foi feita a apreensão Da dona Né Da senhora aí A pessoa de 41 anos Já de uma certa idade Né Mas vergonha que é bom Nada Quem não precisa Ela trabalha Né Diz que trabalha Então isso aí é Por facilidade mesmo Que as pessoas Pensam que tem No mundo do crime O menor foi conduzido E mais duas pessoas Que estavam lá Ela vai responder aí Por Vai ser encaminhada Por tráfico de drogas Receptação Da motocicleta aí Que tem queixa de furto Ou roubo Que ela disse é dela Que ela comprou Tem quase um ano E aliciação Né Corrupção de menores Aí o delegado Que vai decidir Formação de quadrilha Também E vai ser passada aí Para os colegas Da polícia judiciária E civil aí Para que tome Seguimento aí Nas investigações E ver se consegue Mais alguma coisa Mas E aí E aí Obrigado.